Fala galera, e os últimos episódios de The Walking Dead finalmente estrearam e um ponto chamou muita atenção, que é o que? Os flashbacks que estão acontecendo no início de cada episódio, sendo narrados por ninguém mais, ninguém menos que Juliette Grimes. Isso me levou a uma curiosidade que é muito grande, eu quero muito saber a opinião de vocês, se vocês acham que isso vai acontecer ou não. Lá nos quadrinhos, na parte final dos quadrinhos de The Walking Dead, a gente tem Carl Grimes contando a história de tudo que aconteceu e obviamente contando também a história da lenda que se formou em relação a Rick Grimes. Aqui na série a gente sabe que adaptação para mídias e mídias são completamente diferentes, tem ajustes e tudo mais. A gente sabe que tem outro detalhe muito importante em relação a personagens que estavam presentes no arco final dos quadrinhos e personagens que estão presentes nesse arco final da série e também o que vai acontecer para o futuro. Em relação aos spin-offs e tudo mais, obviamente que vão ter alterações preparatórias também para os spin-offs. Só que um ponto que me chamou muita atenção é se tivermos no episódio 19, episódio titulado Variante, também um momento de flashback também narrado pela Juliette, se isso não vai ser algo que vai ser utilizado como linguagem em todos os episódios finais, nos últimos oito episódios de The Walking Dead. E lá no último episódio, que tem seu título igual ao arco final dos quadrinhos, é o mesmo título, se a gente não vai ver a Juliette contando tudo o que aconteceu para algumas pessoas e contando toda essa lenda formada no decorrer da série, contando esses acontecimentos ali para alguém assim como foi feito lá por seu irmão dentro do arco dos quadrinhos. Isso é algo que estou muito curioso para saber se a gente vai ter primeiro no episódio 19, porque daí para mim vai estar cada vez mais claro que sim, a Juliette está contando esses flashbacks, mas na verdade ela está contando isso, que faz parte lá do episódio final, onde a gente vai ter ela realmente aparecendo e contando isso para alguém. E se tiver, um outro ponto curioso que a gente pode começar já a debater, teorizar e tudo mais, é se a gente vai ter uma passagem de tempo, né, dentro desse arco final que aconteceu dentro da série, para esse momento ali onde a Juliette vai estar na frente das pessoas. Se teremos ou não algum ajuste em relação à timeline, seremos uma passagem de tempo para os personagens também. Então galera, quero muito saber de vocês, o que vocês acham, tá, primeiro desse ponto, se a Juliette realmente vai estar contando algo como foi parecido com todo o arco final dos quadrinhos em relação ao Carl, e se a gente vai ter uma passagem de tempo ou não. Galera, coloquem nos comentários para a gente seguir conversando, não esqueçam que assim, vai ser vídeo todo dia agora sobre The Walking Dead, sobre pontos sobre esses nossos episódios finais. E outro lugar muito importante que a gente tem para poder trocar informações com fãs do The Walking Dead, assim como nós somos, é onde? Lá no nosso grupo do Telegram, que está aqui na descrição do vídeo. Cara, se você é fã desse universo The Walking Dead, não entrou ainda no grupo, entra, porque a gente está nesse momento final, momento ápice, dessa série que a gente tanto ama. Então cara, tem que compartilhar com fãs assim como nós. Certo galera? Take 04, viva o sonho aqui!